Galera, esse é o primeiro unboxing do Retroid Pocket 2+, que a gente tem na internet. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yamini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tô afim de falar aqui sobre o Retroid Pocket 2+. Como vocês já viram aí no título, temos um unboxing dele. Não é o meu, não chegou ainda, mas a gente tem aqui o unboxing de um chinês que já recebeu. Quer dizer, a teoria é outra. Talvez ele não tenha recebido, a gente tem toda uma teoria formada aqui no canal. Enquanto ele vai fazendo o unboxing, eu vou aqui mostrando pra vocês tudo que a gente enxergou e o que realmente tá acontecendo aqui nesse vídeo de unboxing. Então fica ligado. Sem mais delongas, vamos começar aqui a ver esse unboxing. Ele tem essa caixa, ele já tirou ali da caixa. Ele tá gravando tudo na vertical, primeira coisa, e eu tenho a impressão que ele tá gravando escondido. Ele tá gravando meio que tudo rapidão. E de repente, olha, ele olha pra porta assustado e ele esconde. Tem um Play 5 ali do lado também. Ele meio que esconde o celular. A teoria é nossa, olha só. Agora todos os tempos o celular tá aqui escondido. Eu não tô editando nada, é assim que a imagem tá. A gente acredita que se pá, ele é o Dumbo, trabalhando pra Polkiri, que invadiu a Retroid. E tá ali com uma mão filmando e com a outra mão fazendo o unboxing rapidão, só pra Polkiri poder clonar o Retroid muito em breve. Então ele pega o manualzinho, mostra tudo. Já já ele esconde de novo, olha só. Já já ele vai esconder o celular novamente. Tá vendo? Agora é alguém que tá passando ali perto, muito provavelmente, muito provavelmente. Ele pegou, ele veio uma película de vidro. Isso é maravilhoso, muito bom. Console que já vem com película, porque senão a gente tem que ficar comprando uma película fora. E eu tenho que comprar película pra todos os consoles. Tem um toque. Ele vai ligar o console. Parece que é alguém que não sabe o que tá fazendo, afinal ele não consegue ligar o console por bastante tempo. É, não deu. Ele errou de novo, mas acho que agora vai. Conseguiu. Olha só como a mão dele tá suando. Tá vendo aquela marca de dedo? É porque ele tá invadindo o lugar. É mais uma prova de que ele tá invadindo esse local. Mas olha só, fica ali nessa tela. Tira a sua carteira do bolso agora. Tira a carteira e joga dinheiro na tela agora. Olha que introdução maravilhosa que eles estão tendo. Retroid Pocket 2+. Muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Primeira vez que você abre, é essa tela que você recebe. Ele já te recebe ali em inglês. E logo ali nessa tela você pode... Vamos ver se vai voltar. Logo aí nessa tela você já seleciona a sua língua. Conecta na internet logo em seguida. E ele já te recomenda alguns aplicativos. Olha, ele vai chegar lá. Agora você pode conectar na internet. Logo aí, durante o cadastro, ele já te oferece alguns aplicativos pré-instalados. Como, por exemplo, o Citra, o Jig, o Duck Station, o Gamepad Tester, o Flycast, o Dolphin. São aplicativos, são emuladores muito, muito bons pra você ter no seu console. E muita gente, às vezes, não sabe. Porque Citra não é todo mundo que sabe que é igual a 3DS. Duck Station não é todo mundo que sabe que é igual a PlayStation 1. E tem tantos emulsos de PlayStation 1 que a galera, às vezes, fica na dúvida do que comprar ou de qual baixar. Tem várias possibilidades. Aí ele já tem uma seleção muito boa. Muito boa. E agora, essa última imagem aí do launcher, ele pergunta qual modelo de launcher você quer. Fala que a configuração tá completa. Só dá ok e ele meio que começa ali o sisteminha. Muito, muito irado. Não tem app nenhum, não tem nada, então tá vazio. Galera, esse é o primeiro unboxing do Retroid Pocket 2+, que a gente tem na internet. Muito maneiro. Os chineses já estão começando a receber. Muito em breve deve chegar aqui no Brasil. Eu tô indo viajar agora no dia 23 e eu não acho que o meu vai chegar antes disso. Se por um milagre chegar, eu vou fazer uma live correndo aqui no canal pra todo mundo ver. Mas provavelmente não deve chegar até ali. O Retroid Pocket 2+, caso você não saiba, ele é um dos consoles mais baratos e mais potentes. Na verdade, ele é o mais barato e mais potente que já existiu. Ele vai custar 99 dólares e vai ter uma performance muito, muito boa. Inclusive, eu tenho vídeo dele rodando o Play 2. É, eu tô ligado. Mas eu não vou mostrar esse vídeo aqui agora. Eu vou fazer um vídeo separado, só mostrando a performance de Playstation 2 pro Retroid Pocket 2+. Então se você quer ver esse tipo de conteúdo e não quer perder, se inscreve aqui embaixo. Já clica no sininho. Já deixa o like, comenta. Participa da minha comunidade de Retro Gamer. Eu tenho um Discord com mais de mil Retro Gamers lá dentro. É só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Lá a gente troca ideia todo dia sobre as últimas novidades do universo Retro e como configurar os consoles portáteis. É uma galera muito gente fina. E me diz aí nos comentários, quero saber, você comprou um Retroid Pocket 2+, você tá afim de comprar? Você tá pensando em, de repente, comprar um Eberlink RG351 ou um RGV10 Max da Polkiri? Pode ser que essa seja uma opção mais viável. No AliExpress a gente pode parcelar, mas esse daqui tem um preço semelhante a esses outros e ele é muito, muito mais potente. Como eu tava falando antes, ele é meio que revolucionário. Por 99 dólares ou por 111 dólares com o frete, nunca houve nenhum console tão potente por esse preço. É a primeira vez que a gente tá vendo isso. Ele roda um pouquinho de GameCube, ele roda um pouquinho de Playstation 2, o que é inacreditável. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, então fica ligado aqui no canal. Galera, muito, muito obrigado por participar aqui dos vídeos diários. A gente tá chegando no fim do ano, vocês são demais. Esse ano tá sendo incrível, o crescimento foi muito, muito maior do que eu imaginava. Tipo, o gráfico é uma parada sinistra. Se a gente crescer igual no ano que vem, nada segura a gente. Muito, muito obrigado a todo mundo que participa, que compartilha. Todos os membros que me dão, que me ajudam aqui financeiramente a fazer vídeo todo dia. Vocês são demais. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.